Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra pra você. No ar, gotas de encorajamento. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que na tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5 No primeiro versículo, o apóstolo Paulo começa fazendo uma afirmação muito poderosa. Ele disse que nós fomos justificados mediante a fé, o que significa ser justificado. A palavra justificação vem do hebraico tisedak, que significa fazer justo. Já no Novo Testamento vem do grego diakaiu, que quer dizer inocentar, declarar ou tratar como justo. Então, em outras palavras, dizer que nós fomos justificados, significa que Deus nos inocentou dos nossos pecados. Quando Ele olha para nós hoje, Ele não vê os pecadores, Ele vê homens e mulheres que foram declarados inocentes por conta do Senhor Jesus Cristo. Só que tem um detalhe importante nessa história, de que a maneira que nós tomamos posse dessa justificação. O próprio apóstolo Paulo responde isso ainda no verso 1, Infelizmente, muitas pessoas passam a vida inteira buscando uma maneira de se justificarem diante de Deus e de não irem para o inferno. Através de boas obras, de serviços sociais, através das leis de Moisés, Quando, na verdade, uma única coisa basta é a fé em Cristo, a fé salvífica, a fé cristocêntrica. Essa sim é a fé justificadora, redentiva. Foi isso que Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé. E tem mais, por conta dessa justificação, nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Filipenses 3, versículo 9. E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei senão o que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Se você for ler o capítulo 3 de Filipenses, você vai ver que Paulo fala a respeito de muitas qualificações que ele tinha em ser circuncidado no oitavo dia, conforme a lei manda. Ele era da linhagem de Israel, mais precisamente da tribo de Benjamim. Ele fazia parte de um grupo dos mais zelosos da lei, que eram os fariseus. Ele era considerado uma pessoa irrepreensível de acordo com a lei. Foi discípulo de um dos maiores mestres da época, um homem chamado Gamaliel. E no versículo 9, ele conclui dizendo que a justificação dele não veio de nada disso. Não veio da lei, mas veio da obediência dele em sua fé em Cristo Jesus. Voltando para Romano 5, versículo 5, continua dizendo assim, Na versão da nova tradução na linguagem de hoje diz, Basicamente, é nessa versão, ele troca a palavra, confunde pela palavra decepcionados. É que na verdade, a tradução mais fiel ao original, Então, a Bíblia diz que a esperança que nós temos em Deus não nos decepciona. Só que antes de nós chegarmos a esse nível de esperança que Paulo está dizendo aqui, Nós precisamos passar por um processo que está no versículo 3, e diz, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, a experiência a esperança. É como se fosse uma escada. Para você chegar no topo da escada, você precisa subir degrau por degrau. E para chegarmos ao topo da esperança, nós precisamos passar pelo degrau da tribulação, Da perseverança e da experiência, a qual deve ser a nossa resposta diante de cada degrau. Tribulação. O primeiro degrau é tribulação, são as situações que o próprio Senhor permite na nossa vida. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É que ela tem uma finalidade. Por mais que você não consiga entender aquilo que você está passando, Aquilo que você está enfrentando, Por mais que você não consiga enxergar com os olhos naturais, Sempre tem um propósito embutido em cada tribulação que você atravessa na sua vida. Não foi à toa que Paulo escreveu que ele se gloriava nas tribulações, Ele se alegrava nas próprias tribulações, Porque ele sabia que havia um valor nesse tipo de sofrimento. A palavra tribulação significa pressão, ou ato de prensar. Qual foi e qual é a diferença entre um carvão e um diamante? Além do valor comercial, é claro. Se você for olhar, a estrutura molecular deles é basicamente a mesma composição. Eles são formados do carbono. A grande diferença é que o diamante é o carvão que foi submetido a grandes pressões E temperaturas debaixo da terra. Em outras palavras, foi a pressão que trouxe o valor para o diamante. O Senhor usa as tribulações para nos transformar em diamantes valiosos. Onde nós podemos encontrar esse princípio na Bíblia? Você se lembra de alguma lição que tem aprendido através da tribulação? O segundo degrau de Romano 5 é o degrau da perseverança. Nesse contexto de Romano 5, perseverante ou perseverança, É você que continua dando resposta certa a Deus em meio às tribulações. É você que guarda a sua fé. É você que fica firme mesmo em meio às dificuldades. É você que se tornou um indesistível e cultiva a cultura da indesistibilidade todos os dias. Nós temos um exemplo disso lá em Atos 2, 42, se diz E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia está dizendo aqui que os discípulos de Jesus perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós também precisamos perseverar, precisamos ficar firmes até o final. Amém? Então, meus irmãos, vamos perseverar. O apóstolo Tiago diz que a perseverança tem que ter ação completa. Então, você acha que nós devemos perseverar? Porque a perseverança é tão importante para a nossa vida. Aí chegamos ao último degrau. Antes da esperança, a experiência. Na verdade, a experiência é o resultado da perseverança. A palavra experiência, nesse texto, significa aprovação. Então, ter a experiência é ter a aprovação de Deus no meio das tribulações. Nós vamos, cada dia a mais, perseverar e alcançar a experiência. Por isso, o resultado que Paulo fala no versículo 3. Ele fala sobre os irmãos, em Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 4, a passagem dos irmãos da Macedônia estava enfrentando uma crise financeira terrível. E a Bíblia diz que a situação deles era de profunda escarcez. Mas no versículo 2, nós vemos que foi a resposta que eles deram. Por meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundante alegria. E a profunda dificuldade que eles passaram superabundou em generosidade. Perceba que por mais que eles estivessem em crise, eles permaneceram alegres. Eles fizeram questão de continuar contribuindo com a obra de Deus. Eles não pararam. Eles continuaram fazendo a obra do Senhor com alegria. A Bíblia menciona que eles ofertaram com generosidade. Então, Paulo testemunhou que à medida que nós perceberamos, nós então vamos conquistando as nossas vitórias. Se você continuar lendo o capítulo 5 de Romano, você vai ver que Paulo está nos dando um belo motivo para nós colocarmos a nossa esperança em Deus. Porque ele morreu por nós, para nos dar a bênção e a vida eterna. e ele jamais irá nos decepcionar. Vamos orar juntos? Senhor, eu oro e apresento a vida de cada um dos teus servos. Nos ensina cada vez mais a perseverar, a esperançar, a continuar e a aprender com as lutas, com as pressões e as tribulações. Porque o Senhor está usando todas elas para o nosso crescimento. porque o Senhor está forjando em nós o seu caráter, sua graça, seu amor, nos tornando de uma joia rara, um diamante precioso ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por assistir.